Brilhante como o sol e como a lua, minha alma glória e vida ao Senhor, meu Espírito... Música Todos vamos a echar nuestra voz, levantemos los brazos, hay brisa en el aire Si, considero que la jornada trae esperanza, después de, como menciona, la pandemia, después de estar encerrados y no poder vivir nuestra fe como estábamos acostumbrados, como hubiéramos deseado, la jornada nos da una luz de esperanza para poder volver a salir a las calles e levar a Cristo a que nos escuchen Amén Música Música Eu acho que ver onde o mundo está e ver o quão precisamos de Cristo em nossas vidas é um mais importante para os jovens católicos E eu acho que está realmente mostrando, e eu acho que o número mostrou, que eu não sabia, então é realmente encorajoso. Então eu acho que o trago de Jesus e do seu amor, eu quero dizer, como você pode se derrubar de isso? Então eu acho que está realmente tornando uma parte maior da vida de jovens, de jovens. É muita felicidade, as pessoas estão imensamente entusiasmadas e é ótimo ver aquela alegria, mesmo pessoas que vêm viagens muito longas, 10 horas de viagem com escala, mesmo assim vêm com ânimo e trazem também um ânimo diferente para nós. Pessoas, muitos de nós estamos aqui, é a primeira jornada que estamos a ter, está aí, é inexplicável, tem sido ótimo. À sua frente, a todas as cidades e lugares onde ela havia de ir, e dizia-lhes, a sear é grande, mas os trabalhadores são poucos. Alcançar no céu os frutos da redenção. Se eu espirrar assim à manhã já não morro hoje. O vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai, Filho dos Espíritos. Amém. Termos a jornada com o Papa é qualquer coisa única e extraordinária, principalmente no contexto que estamos a viver, pós-Covid, pós-confinamento, num contexto de guerra, num contexto de dificuldades económicas. O Papa fala sempre na sua alegria desta jornada ser um reencontro, a possibilidade da cultura do encontro. Depois de tantas limitações e dificuldades, os jovens do mundo inteiro, com relativa liberdade e possibilidade, podem-se reencontrar. Como é que ele fez, não é? Fez, e começou, não sei o que, não sei como é. O nome é deste tal. Sim. E olha. O nome é deste tal. O nome é deste tal. O nome é deste tal. Vamos darmos continuidade, que as irmãs, por gentileza, aproximem...